De nossa morte, amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Nós estamos aqui nesse momento na primeira parada na rua Seyfert 227 Queremos cumprimentar a dona da casa e a família de dona Maria do Carmo Queiroz Pereira Boa noite Queremos invocar as bênçãos de Deus sobre a intercessão valiosa de São João dos Tadeu Sobre este lar, agradecendo pela sua hospitalidade Por preparar para nós esse primeiro momento Para a nossa meditação e nossa oração Invocando a intercessão valiosa de nosso glorioso e apóstolo Marte Padroeiro São Judas Tadeu A nossa proteção está no nome do Senhor O Senhor esteja convosco Deus de amor e de bondade, nós vos pedimos, dignai-vos visitar este lar Colocai vossos anjos as portas Para que todos os que vierem venham em paz Sejam portadores de boas notícias Guardai, defendai e livrai de todo o mal Conservai-lhes a saúde, a firmeza na fé, na esperança e na caridade Livres e protegidos de todo o perigo e de todo o mal Em vós encontrem auxílio, refúgio e proteção A segurança em suas vidas Por Cristo nosso Senhor Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos dar continuidade à nossa profissão Vamos, como sempre o Padre falou Na página 10, o outro hino de São Judas também Rogamos de patrono a tua intercessão Nas dores do abandono, nas penas na aflição São Judas São Judas, sua sombra, os pobres filhos teus Esperam, suplicam a paz do amor de Deus O teu nome esquecido, queremos relembrar Tornar o muito querido, fazer o recumbar São Judas, sua sombra, os pobres filhos teus Esperam, suplicam a paz do amor de Deus E choram, sua sombra, os pobres filhos teus Esperam, suplicam a paz do amor de Deus